Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Hoje, gente, como vocês me acompanharam em todos os vlogs, eu estou e vou ensinar vocês a reciclar vidrinhos de perfume. Isso aí mesmo. Sabe aquele perfume que você ama, adora e que você não quer jogar o vidrinho fora? Pois é, você pode fazer uma bonequinha bem linda, bem fofa, utilizando alguns materiais que eu vou estar mostrando para vocês. Lembrando que essa aulinha, eu estou mostrando aqui esse molde, mas é opcional, porque eu vou ensinar a fazer sem o molde também. Então, não se assustem, que não é uma aula assim, tipo, se não tiver o molde, me ralei. Não, não. Vai ter tudo. Os isopores, eu uso no caso o isopor da cabeça, não coloquei aqui, mas durante o vídeo eu vou falar dele, então não se preocupem, tá? Então, deixa eu apresentar aqui algumas coisas que a gente vai estar usando nesse vídeo, para vocês já ir separando aí a hora que vocês forem fazer. Então, aqui no canal, aqui no meu ateliê, todas as coisas que eu faço, as encomendas que eu entrego, eu faço com as massinhas da Inkway. Já está comigo há dois anos, tá? Firme e forte, nunca tive problema. Para quem quiser adquirir, os links do Mercado Livre estão na descrição do vídeo, tá? E lá, também, no site da Corantes, tem massinha da Inkway também. Lembrando que quem fizer compras lá no site da Corantes, use o meu cupom de desconto, que é VANESSALEALTUDOJUNTO, e vocês ganham descontinho, tá, pessoal? Não reparem que aqui na minha rua está tendo uma obra, então vai e volta, vai ter barulho de máquinas revirando coisas, enfim, vocês sabem, né? Então, para quem quiser comprar, tanto as massinhas da Inkway, quanto os corantes da Saramanil, vocês encontram todos lá no site da Corantes, tá? E também, ferramentas da Bluestar tem lá. Os olhinhos que eu usei, que eu uso direto aqui em casa, no meu ateliê, nas minhas encomendas, é os olhinhos da Yupi. No caso, uso muito, né? Você já deve ter notado, esse Yupi 064, nesse caso, eu vou estar usando o G, tá? Eu vou usar os marronzinhos, porque elas são moreninhas, né? Até a minha cliente, eu sempre chamei essas morenas de africanas, né? Essas bonequinhas negras que eu faço. Porque me foge do que que eu posso chamar elas. E daí a minha cliente falou que elas parecem baianinhas. Vê se pode, gente. Quem é da Bahia, me diga aí, parece baiana mesmo? Porque pra mim, na minha cabeça, baianas eram aquelas que se vestiam de branco. Mas, enfim, quem achar que é, me diga aí nos comentários, que vai ser muito bem-vindo aí, esse detalhe de vocês. Lembrando, gente, quem gostou aí da miniatura, quem tá gostando da sugestão do vídeo, não se esqueça de dar um curtir, se inscrever no canal. Compartilhar, que isso ajuda muito na divulgação do canal. E me seguir lá no Instagram, que é o mesmo nome do canal, Prêmio com a Vã. Vou estar usando esses dois moldes, que são super opcionais. Se vocês quiserem adquirir, o link tá na descrição do vídeo. Esses dois moldes são da minha coleção, junto com a Simone Moldes. Quem fabrica e quem vende é a Simone Moldes. Então, é só lá no site da Simone que vocês vão conseguir adquirir, tá, gente? Eu não tenho loja, eu não tenho como vender, então comigo não é com a Simone. Então, esse aqui é o Corpinho Universal M, que é muito bom, muito maravilhoso. Vocês vão usar ele pra fazer a cabeça dos nossos vidrinhos de perfume, tá? Esse aqui, lá no site da Simone, ele é o código 327, tá, pessoal? E esse aqui é o Multilacinhos da Vã, ou Minilacinhos da Vã, que eu me esqueci de pegar o código. Peraí, gente. Muito bem, cliquei aqui e já apareceu o código 532, Minilacinhos da Vã. Vocês fazem vários tipos de lacinho. E o lacinho que eu usei pra trancinha ali da nossa moreninha foi esse aqui. Acho que foi esse aqui, sim, tá? Então, esse aqui eu já mostrei pra vocês, né, que é os olhinhos da IUP que eu vou usar. E eu também uso esse cortador aqui da Bluestar, que é maravilhoso. Vocês conseguem fazer várias tiras, que é as tiras que eu faço o babado da bonequinha. Eu fiz com esse rolinho aqui, tá? Lembrando que lá no site da Simone também tem, tem também lá toda a linha da Bluestar no site da Simone, tá, pessoal? No site da Simone tem toda a linha da Bluestar, no site da MJ Artesanato tem toda a linha da Bluestar. E também lá na MJ Artesanato vocês conseguem comprar tintas, massa de biscuit, óleos adesivos também, só que daí não é da IUP, é outro, acessórios, tá? O que vocês imaginarem, vocês conseguem comprar lá também, certo? Então, é isso, gente. Vamos pra aulinha. Então, pessoal, vamos começar. Aí eu já fiz um, né, um vidrinho desse. Já tirei a parte aí do aerosol, né? Acho que é aerosol que a gente diz. Eu vou estar usando esse alicate, né? E vou estar sempre forçando, arrebentando, né? A parte do metal, que é bem molinho mesmo, da parte do spray. Sempre lembrando, gente, de cuidar, porque a gente tá falando de vidro, né? Então aí, ó, vai forçando e vai entortando, assim. Esse aí é um alicate de bico, então ele favorece aí na hora de retirar. Muito cuidado com as mãos de vocês, pessoal. Caso vocês sejam crianças, peçam para um adulto. E caso vocês sejam adultos com dificuldades motoras aí, que seja complicado pra vocês, né? Muito cuidado pra não se machucarem. Aí sempre dando voltinhas e arrancando um pedacinho de metal. Aí arrancando essa parte de fora, a outra parte de dentro, ela sai com facilidade. Não é muito difícil. Eu uso uma esteca que eu tenho aqui de manicure, pra erguer um pouquinho desse alumínio aí, desse metal. Que tá por fora, né? Desse botãozinho aí do spray do perfume. Caso vocês não queiram tirar esse botãozinho, não tirem, gente. Isso daí é de cada um, tá? Eu achei mais legal, mais interessante tirar esse botão aí, pra caso ele não venha aí também a enferrujar. Porque eu não sei que material é esse, né, gente? Então eu resolvi pôr, tirar. Já peço de antemão, me desculpa pelos todos os barulhos que vocês vão ouvir nesse áudio. Tem vizinho com obra, tem uma cadelinha no cio aqui, que tá fazendo um baita de uma uê com os cachorros. O Heitor tá meio doentinho hoje, então tá toda hora aparecendo aqui no ateliê. É moto passando, é caminhão, então me desculpa, tá, pessoal? Então aí vocês vão arrancando, vão tirando. E logo depois disso daí é interessante vocês botar um pouquinho de molho, esses vidrinhos, pra lavar e também pra tirar um pouco do cheiro de perfume. Porque o cheiro de perfume vai causar mal pra vocês, tá? Pra mim no dia eu fiquei espirrando bastante. Então aí já saiu basicamente tudo. Aí a gente vai tirando. Por ser vidro, fica até fácil assim de limpar depois, de lavar e tal. Mas a questão do perfume realmente incomoda um pouco. Muito cuidado com a mão de vocês sempre, tá, pessoal? Aí depois disso daí, depois que vocês lavar, é só começar a decorar daí os nossos potinhos, os nossos vidrinhos de perfume reciclados. Então, pessoal, aí eu peguei massinha cor de pele morena e coloquei um pouco de corante xadrez, tá? A gente vai tá revestindo agora pra fazer a primeira parte do vidrinho, que vai ser o pescoço e o busto da bonequinha. Aí eu não peguei medida, gente, eu peguei um tanto de massa. Que eu acho que dê pra revestir essa boca aí, porque cada vidrinho de esmalte é uma medida, tá, pessoal? Então o importante é o quê? Pra vocês conseguirem tapar alguma imperfeição que esse vidro possa ter e modelar os ombros da nossa boneca, tá bom? E o pescoço. Então aí eu peguei um tanto de massa, tá? Faço uma coxinha e coloco bem no buraquinho. Aí, aperto, aperto, aperto e vou espalhando, ó. Sempre alisando bem, deixando bem alisadinho, tá bom? Aí, de vez em quando, pra variar, né, eu fujo da câmera, porque é normal isso. Tá? Vou juntando. Esse vidro aí, eu acho que é da Avon, esse pote aí de perfume. Então, ele tem esse designer aí, que é tipo um buraquinho, a gente vai tapar ele, tá? O outro potinho vai precisar fazer isso, o outro potinho é só modelar os ombros mesmo. Aí, ó, já fizemos bonitinho, alisamos, vamos deixar meio quadrado e achatar. Achatou, começa a puxar o pescoço, tá? Começa a modelar o pescoço, vai ajeitando, achatando de novo. Não deixa esse pescoço muito fino. Então, a gente vai modelando o pescocinho, ajeitando. Vocês dão um movimento que vocês acharem importante aí pra peça, né? Eu, nesse caso, eu sempre modelo de maneira simples, né? Tanto pra mim, pra minhas clientes, como pra vocês. Então, aí, nesse caso, eu fiz uma coisa bem simples mesmo, é os ombros e o pescoço. Aí, a gente vai pegar duas bolinhas, ou uma bolinha só. Vocês é que sabem o jeito que vocês vão fazer o busto, né, da bonequinha de vocês. Não vai aparecer depois, a gente vai cobrir, então, no final não aparece. Quem quiser fazer um busto pra aparecer, pode também, tá? Aí, eu fiz duas bolinhas. E vou colocar. Então, como eu falei pra vocês, a minha modelagem é simples, gente. É uma modelagem, realmente, bem tranquila, bem simples, bem serena. Vocês podem ficar à vontade pra modificar o que vocês quiserem dessa peça, tá? Não precisa se preocupar comigo. Pode, tipo assim, ai, eu gosto de fazer humanizado. Pode fazer, tipo, humanizado, se vocês quiserem. É de cada um, tá? Aí, a gente vai botar um aramezinho nesse pescoço e vai deixar secar. Eu uso aqui em casa, tô usando muito por causa dos enfeitos de marrão, o arame galvanizado 18, tá, gente? Então, a gente vai começar utilizando a bolinha de 30 milímetros, que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Essa bolinha eu já passei cola e já deixei secar, então, ela tá preparada pro uso. Aí, nessa cabecinha, eu não tenho de cor quantas gramas vai, mas eu acho que é 25, se não me engano, ou 30 gramas, tá? Na próxima etapa, eu vou mostrar pra vocês. Aí, é só completar mesmo o molde, colocar a bolinha de isopor dentro, pressionar e começar a cobrir essa bolinha de isopor com o excesso de massa que fica do próprio molde. Essa primeira etapa é pra quem tem o molde, tá, gente? Não fiquem nervosos. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês como fazer sem esse molde de cabeça. Então, aí, a cabecinha já está pronta. Eu vou estar usando... Uma estequinha de boca pra marcar a boquinha dessa nossa bonequinha. E os olhinhos da Yuppie, que é o 064, tamanho G. Aí, vocês posicionam os olhinhos mais afastados ou mais juntos. Vai de cada um, maneira que gosta de montar aí a sua cabecinha. É essa parte, gente, de colocar o olho, de colocar a boca, de botar o nariz, acrescentar as orelhas. Tudo isso vocês vão fazer também na cabecinha modelada à mão, se caso vocês não tiverem o molde, tá? Aí, duas bolinhas, mais ou menos meia grama, um pouquinho menos que meia grama. A gente posiciona uma de cada lado, vendo se está bem na mesma altura. Aí, vem com essa estequinha aí, que eu gosto muito da Bluestar, e marca a orelhinha. Aí, agora, a gente só vai pegar um pouquinho de massa pra fazer o narizinho da nossa bonequinha. Essa cabeça, vocês devem deixar pelo menos um dia secar, antes de estar colocando ela lá naquele pescoço, naquela parte do vidro que a gente já separou, tá? Aí, tá pronta a nossa cabecinha modelada com o molde. Aí, tá o molde que eu falei pra vocês, né? Corpinho Universal M da VAM. E aí, o olhinho que eu tô utilizando. Aí, eu vou medir pra vocês agora, pesar pra vocês agora, o tanto de massa que eu usei, que foi 25 gramas, tá? Como eu falei pra vocês, não me lembrava de cor, mas tá aí, ó, a prova. Foi 25 gramas que eu usei pra fazer a cabecinha modelada no molde. Então, eu sovo um pouquinho. Essa massa, gente, é uma massa chamada cor de pele morena, só que eu acrescento xadrez branco nela, porque o cor de pele morena da Inky Way é bem forte, fica bem marronzão, sabe? Então, como eu gosto de fazer a pele morena um pouco mais clara, eu acrescento um corante ou uma tinta branca pra dar uma claridade. Aí, como vocês viram, eu achatei, pressionei contra a bolinha e fui cobrindo essa bolinha. Aí, eu marco com uma estequinha redonda e vou suavizando até formar o rostinho que eu quero, né? Que é o modelo que eu mais uso, assim, esse tipo de rostinho. Aí, quem for fazer sem o molde, lembre de sempre tá cobrindo um pouquinho aí dessa bolinha pra essa cabecinha ficar bem modeladinha, bem firmezinha. Aí, como eu falei pra vocês, vai ter tosse doitor no fundo, né? Porque ele tá doentinho, tá? Então, aí tá a cabecinha modelada à mão. Pra quem não tem o molde. Caso vocês queiram, vocês podem também tá usando primer e tinta PVA, tinta acrílica, pra tá decorando os vidrinhos de vocês, tá? Então, aí eu estiquei uma massinha verde, que é a cor que a cliente me pediu. E agora começou os cachorros da vizinha latir. Ô, glória! Passei cola aí no vidrinho. Lembrando que essa parte de cima do corpinho já está seca, tá, pessoal? Não se esqueça disso, tá? Deixe secar, espere as etapas, pessoal, tá bom? Aí eu passo uma camada de cola um pouquinho exagerada, que não precisa ser tudo isso, tá? Pra variar, né, gente? Ah, vou ler um pouquinho exagerada com a cola. Lembrando, pessoal, todos os links das empresas que eu menciono aqui no vídeo estão na descrição do vídeo, tá? Simone Moldes, AMJ, os links do Mercado Livre pra comprar as massinhas da Enkiway, tá bom? É só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Então, aí, pessoal, a gente vai revestir o vidro. Lembrando de que tem que ficar alisando bem pra não deixar nenhuma bolha de ar. E alisar muito melhor ainda a emenda aí, onde a gente tá cortando, tá? Alisem bem, deixem bem uniforme, assim, façam ela sumir. Porque quando esse biscuit secar, se tiver aparecendo a emenda, a emenda vai rachar, pessoal. Então, não se esqueçam disso, tá? Onde vocês fizerem a emenda, vocês têm que sumir com ela, alisar até ela sumir, não existe mais. E daí, sim, vocês podem dormir tranquilos. Aí, eu utilizo rolo, esteca da Bluestar, tudo pra me auxiliar, hein? E, claro, as nossas mãos, né? Alisa bem, deixa bem lisinho o biscuit. Lembrando também que o biscuit, ele se ajeita depois que seca. Então, não fique neuróticos alisando a sua peça aí, não precisa. Tá? Depois disso, é só deixar essa parte, essa etapa secar, pra gente dar continuidade, tá? Então, pessoal, e pra mostrar pra vocês que eu já pintei os cílios e as bochechinhas, usei essa caneta aí, que é o marcador permanente, tem uma pontinha fina. E usei também o giz pastel vermelho, tá? Então, é só passar nas bochechas e pintar os cílios aí, a sobrancelha, pra poder dar seguimento aí à nossa bonequinha. Aí, eu vou tá usando o mesmo verde que a gente usou anteriormente pra revestir ela, pra esticar e fazer os babados que a gente vai tá fazendo ao redor do vestido dela. Então, a gente vai esticar bem, não tem uma medida pra essa massa aí, é uma massa fina, tá? Vai esticando, depois a gente vai vir com aquele rolinho, que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, e vai cortar as tiras que a gente vai tá usando, tá? Aí, tá o rolinho. Ó, é só vir passando, esticando, e tá pronto. Aí, a gente vai tirar as da beirada e vai usar essas do meio, que são mais compridas. E tem um cachorro da vizinha muito louco, latindo e não paga. Aí, vai ajeitando um pouco. Tá? Ajeitei também. Aí, a gente vai cortar as pontas que tiver torta, a gente vai cortar, porque não é legal pra nós isso. E vamos começar como se fosse um alinhavado, tá? Junta, junta as pontinhas. Cuidem pra não apertar a parte de baixo, só essa parte de cima que a gente vai dobrar. A parte de baixo tem que ficar solta. Tá? E essa, esse zigue-zague aí, a gente vai botar tanto na lateral, como no pescoço da nossa boneca, tá? Aí, vocês podem cortar um pouco essa rebarba, mas isso daí é só uma sugestão. Vocês podem também deixar assim e depois ajeitar. Ajeitar com uma esteca, né? Tá? Vocês podem colar direto assim no pote também, no vidrinho. Aí, ajeitado, né? Vamos dar mais uma arrumadinha. E vamos colar. É interessante se vocês quiserem arriscar antes de colar, pra não colar torto, né? Porque aí a vã, no caso, ela colou torto esse negócio aí. Depois eu tive que arrumar. Depois eu tive que arrumar, depois que eu gravei o vídeo. Mas enfim, gente, lembre-se de colar retinho pra não ficar feio, tá? É uma coisa circular, mas não tem que ficar torta. Tá bom? Aí, se caso precisar fazer emenda, deixe a emenda pro lado de trás, tá? Aí tá, ó, nosso babado colado. Aí, se vocês quiserem vir dar uma ajeitadinha com a esteca, dar um pouquinho mais de movimento, né? Com a estequinha, vocês podem. Tá bom? Então, é basicamente isso. Faz um babado embaixo e faz um babado no pescoço também, que é a decoração que a cliente me pediu. Tá bom? Eu acho que é por isso que a cliente achou que fica mais característico de baiana, né? Esse, essa decoração e por causa dos babados, eu acho. Tô esperando o comentário de vocês aí pra mim ver se eu tô certa, se a cliente tá certa ou não, né? Porque nem fui eu que dei essa ideia, foi a cliente. Então, aí eu fiz mais um pedaço de babado, tá? Vou colar aqui nessa emenda. Aí, vocês não se esqueçam também de dar uma alisada, tá? Pra emenda, a emenda que ficar uma em cima da outra, não soltar, não ficar muito aberta, tá? E é isso aí. Depois, a gente vai vir com outra... Outra macinha de biscuit pra fazer o acabamento, pra não ficar nada assim muito feio aparecendo. Agora, então, eu vou mostrar pra vocês como fazer os bracinhos, tá? Aí, nesse caso, eu vou tá usando 5 gramas pra fazer cada bracinho. Como são vidrinhos de esmalte... De esmalte. Tô com vidrinhos de esmalte na cabeça, gente. Como são vidrinhos de perfume, eu acredito que eles não sejam muito grandes, tá? Então, dá pra fazer os braços com 5 gramas. A gente faz um rolinho. Aí, a gente pega uma estequinha agulha, vai marcar o meio e depois a ponta. Viu? Marca o meio e depois a ponta. Aí, com a mão, a gente vai vir alisando e modelando o bracinho, ó. Fazendo esse movimento. Pra lá, pra cá, tá? Ajeitando. Aí, a gente vai dobrar e vai fazer o cotovelo. Belisca um pouquinho, vai alisando. E agora, é só achatar a mão e fazer o polegar. Tá pronto o nosso bracinho. Faz isso, um braço pra cada lado, né, pessoal? Não pode ser os dois braços iguais. É um braço pra cada lado. Na verdade, os dois são iguais. Vocês só tem que lembrar de botar, na hora de botar eles, botar um pra cada lado. Tá? E aí, só colar. Nesse caso, como elas não estão segurando nada, eu vou botar elas com as mãos juntas. Como se tivesse com a mão, assim, em cima da barriguinha, né? Mas, caso vocês queiram botar um livro, né, um bichinho, uma bolsa, dá pra fazer também. Tá? Aí, coloco... Eu uso sempre a medida das orelhas, tá? Porque é embaixo da orelha que fica o ombro. Então, eu sempre uso isso como medida pra mim poder me orientar, né? Aí, é só colar. Tá? E agora, vocês passem mais um pouquinho de cola aí, em cima da barriga, pra juntar os bracinhos em cima. E é isso, pessoal. Essa é a modelagem dos braços. Então, pessoal, peguei essa extrusora aí, esse disquinho de minhoquinha. É bem fininho, gente, tá? E daí, eu fiz uma minhoquinha pra fazer um acabamento, pessoal. E como vocês podem ver, eu já fiz o babado de baixo e o babado de cima, né? Da parte de cima da blusa. Então, a gente vai pegar a colinha e vai passar bem nessa dobrinha aí. E um carro passando, como sempre, né? Muitos barulhos nos áudios da van, sempre. Aí, a gente passa um pouquinho de exagero, né? Essa cola aí, vocês podem estar utilizando um pincel, um palito, pra não fazer tanta cola. Não precisa tanta cola. E vai colando bem em cima dessa linha que formou o babado, pra fazer um acabamento mais bonito. Lembrem-se que todas as emendas, vocês têm que alisar até elas sumirem, pra depois elas não abrirem. Isso vale também pra essa minhoquinha aí, tá? Alisa bem lá a emenda dela, pra ela não abrir depois. Aí, esse acabamento a gente vai fazer também no busto, tá? Como eu falei pra vocês, aqueles peitões que a gente fez no final não vai aparecer, né? Então, a gente faz mesmo pra dar volume. Então, não se preocupem com o acabamento deles. Caso vocês queiram que os peitões apareçam, vocês vão ter que fazer o busto, né? O acabamento mais pra baixo. Aí, é bem opcional de cada um. Tá bom? Aí, eu vou cortar o excesso, vou dar mais uma ajeitadinha. Tá pronta essa parte do vestido, está finalizada. Agora, a gente vai fazer o cabelinho da nossa baianinha. Ufa! Então, pessoal, pro cabelo, a primeira coisa que a gente vai fazer é pesar. Três bolinhas com uma grama e meia. Pra que essas três bolinhas, vocês vão fazer uma trança. Pra quem tiver dificuldade, pode modelar de outro jeito, tá? Mas, pra quem um dia já trançou aí qualquer tipo de linha, enfim, é muito simples, tá? É só fazer uma minhoquinha bem comprida. O interessante é que as três sejam do mesmo tamanho, tá? E quase em torno de uns nove centímetros ficou essas aí. Quase dez. Aí, vocês vão esticando com a mão mesmo. E vão juntar, depois elas, né? Pra fazer a trança. Como tá no vídeo, tá, gente? Sem mistério nenhum. Aí, eu fiz bem manual pra poder, qualquer pessoa tendo ou não tendo material, poder fazer. Aí, fez as três, ó. Pode ver como ela ficou menor, né? Pra variar. Aí, juntamos só a pontinha lá no começo. E vamos começar. Uma pra cá, uma pra lá, outra pra lá, outra pra lá. É o básico da trança, tá, gente? Sempre uma vai pro meio, ó. Tira do meio, vai pro meio, vai. Tira do meio, vai pro meio. Chegou o final, vocês dão uma juntadinha, dão uma ajeitada. Vamos colar, então, um pedaço lá atrás. E passar o resto pela frente do ombro. E fazer uma dobra. Aí, vocês podem tirar o excesso, só dar uma beliscada aí mesmo. No excesso de cabelo, que vocês acham assim, não, tá muito cabelo, vou te dar. Tá? Isso é só uma dica aí, mais ou menos, de como vocês podem tá fazendo essa trança. Tem molde de trança também, que vocês podem tá comprando pra fazer, né? Enfim. Aí, agora a gente vai pegar duas massinhas de uma grama e meia, pra fazer o cabelinho da frente. É tipo uma franja, né? Então, a gente faz aí uma coxinha bem fininha, tá? E agora a gente vai marcar com a esteca gravatinha aí, como se fosse as marcações do cabelo dela. E vai dar movimento, tá? Dá o movimento que vocês quiserem. Faz isso com as duas, antes de colar. Que daí já facilita o serviço de vocês. Lembrando de vocês deixarem o máximo possível de proximidade esses cabelos, pra vocês não ter que tapar depois com outra coisa na hora que colocar o paninho na cabeça dela, tá? Então, coloca um aqui e coloca o outro bem próximo, pra não ficar nenhum espaço assim, sem tapar. Aí, coloca um assim, ó. Aí, coloca o outro logo em cima, assim, bem pertinho, pra não ficar nenhum buraquinho aberto. Olha que linda que ela ficou, gente. Agora a gente vai, depois disso, né? A gente vai pegar uma coxinha, um pouquinho de massa só, fazer uma coxinha. A gente vai marcar também, porque essa é a ponta da trança. Vai marcar bonitinho e vai fazer uma voltinha. Agora é só colar na ponta. Depois a gente vai colar nessa trança aí. Essa daí acho que ficou muito comprida. Pera aí que eu vou cortar um pedaço. Vocês podem cortar, enquanto ela estiver mole, vocês podem cortar um pedaço, não faz mal, tá? Aí coloca lá a ponta da trança. Depois aí, em cima dessa ponta, vai vir ainda um laço, tá? Pra cobrir qualquer marcação estranha que fique. Então, pessoal, agora com a massa laranja, a gente vai fazer um acabamento pra aquela cabeça, tá? Vamos pegar 15 gramas de massa. No caso, tô usando laranja, porque as minhas baianinhas, minhas moreninhas, uma é laranja e duas é verde, né? Então, faz uma bolinha bem bonitinha. Aí eu vou tá usando um boleador que eu tenho grandão da Blue Star pra me ajudar. Quem não tiver, é só fazer uma cuia, né? Um formato de cuia aí, formato assim, circular. E vai abrindo como se fosse uma toquinha pra gente cobrir a parte de trás da cabeça da nossa moreninha. É como se ela tivesse um lenço amarrado na cabeça e cobrindo o cabelo, tá? Vai abrindo o tanto que vocês acharem necessário pra cobrir toda a parte de trás da cabeça. Aí passa mais um pouquinho de cola. Toda a parte de trás aí, um pouco do cabelo também, pra grudar tudo junto. E vamos começar, claro, sempre dando preferência pela frente, que é onde vai ficar mais a amostra. Depois vocês vêm ajeitando atrás e puxando, se for necessário, um pouco dessa massa pra trás também. E vai ajeitando bem, alisando bem. Aí vamos marcar essas marcações aí com a esteca e gravatinha pra dar um movimento pra esse pano, tá? Como se ele tivesse enrolado. Aí lá em cima, bem no topo da cabeça, a gente vai fazer como se fosse um lacinho. Não tem medida também, gente. A gente vai pegar duas bolinhas de massa. Tô falando mais rápido do que tô mostrando, né? Vamos dar um tempinho para refletir sobre nossa existência. Então pega duas bolinhas, pode ser do mesmo tamanho, pode ser um pouquinho menor uma que a outra. Vamos fazer uma coxinha e vamos marcar com essa esteca de ponta aí, tá? E dar uma beliscada. Vamos fazer de novo. Bolinha. Coxinha. Achata com a esteca de ponta. Opa! Estaca com a esteca de ponta. Isso, achata. Vem no meio pra fazer a marcação, dá uma beliscada, junta as duas partes beliscadas e entorta as pontinhas. Cola bem no topo da cabeça. Aí vem com uma esteca agulhinha ou um boleadorzinho e marca bem o meio pra vir com uma bolinha pra fazer de conta como se fosse um laço amarrado. Que é, na verdade, é como se fosse a ponta do lenço, sabe? Como se tivesse enrolado o lenço na cabeça e amarrado. É mais ou menos isso que eu quis fazer. Aí coloca aí e aperta. Aí tá pronta. Acredito que esteja pronta toda a parte de modelagem dessa peça está pronta. Agora só falta decorar. Esperar secar e decorar, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse é o resultado final da bonequinha, das bonequinhas, né? Eu fiz as três ao mesmo tempo, tá? Fiz algumas florzinhas com tinta PVA ou tinta acrílica, vocês podem usar também. E aqui, esse lacinho, eu fiz com o meu molde de lacinhos, tá? Que vocês encontram também lá no site da Simone Moldes. Lembrando que a cabeça, pessoal, eu usei a cabeça do corpinho universal M. Então, pra quem quiser comprar esse molde pra fazer topo de bolo, é perfeito. E daí, essa cabeça dá certinha nesses vidrinhos de esmalte. E acredito que até pra garrafas grandes, essa cabeça seja... Não, talvez a G. A G seja melhor, eu acho. Pra garrafa é melhor a G mesmo. Mas é uma coisa que eu tô pensando em fazer também, pessoal. É decorar vidros de remédio. Porque como as crianças tomam remédio aqui em casa por causa do autismo, né? Eu uso muitos e muitos vidrinhos pequenininhos de remédio. Então, quero ver se eu dou alguma aulinha com dicas pra revestir aqueles vidrinhos. Porque todos esses vidros vão pra natureza, né, gente? Vidro até é uma coisa que normalmente eles reciclam, né? Não é tão ruim quanto o plástico. Mas mesmo assim, né? É muito lixo que a gente gera. Então, não custa nada a gente fazer alguma coisa com isso, né? Tá? Então, essa eu fiz com o vidrinho que ele era mais assim, arredondadinho, né? Aí, essa daqui eu fiz com o vidrinho que ele... Acho que era até um Davon, um que era verde, ó. Aqui embaixo, gente! Eu vou... Depois que eu passar verniz, porque essa cliente ela pediu pra mim passar verniz nessas bonequinhas, né? Como são de decoração, eu vou passar. Aí, depois que eu passar verniz, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Eu vou tirar a medida certinho. E pra fazer o acabamento da parte de baixo, eu vou usar EVA. EVA preto. Tá? Então, aqui também, ó. Esse aqui foi um que era um vidro mais claro. Daqueles burjujinhos mais claros. E esse é aquele vidro comprido, né? Esse aqui tá quase o tamanho das garrafas, aquelas que a gente faz. Só que a garrafa, eu acho que a boca é mais larga. Por isso que não dá pra usar essa cabeça. Tá? Mas vocês podem ver aí o que vocês conseguem criar a partir desse molde, tá? Então, esse daqui é o corpinho universal M. Código 327 vendido e fabricado lá no site da Simone Moldes pra vocês, tá? Pela Simone Moldes. Tá bom? Então, aí que tá, aí tá nossas bonequinhas nas garrafinhas, nos frasquinhos de perfume. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço pra quem gostou, gente, por favor, não deixe de dar seu curtir, deixar um comentário, compartilhar. Tudo isso ajuda muito no crescimento do canal. E é o canal crescendo que eu consigo ter mais tempo pra gravar aula pro canal, né? Posso pegar menos encomenda, enfim, tudo isso que vocês já sabem, né? Tá? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau, mua!